Fala, galera! Aqui é o Vê, e eu decidi trazer esse vídeo que vocês me pedem direto aqui no canal, que é a análise de cenas de filmes. E hoje a gente vai analisar uma abordagem quase perfeita do filme Amor a Toda Prova, Crazy Stupid Love, em inglês, que é um filme sensacional, muito engraçado, onde temos o personagem do Steve Carell, temos o personagem do Ryan Gosling, tem a Emma Stone, e, cara, acontece tanta coisa legal nesse filme. Então eu vou analisar uma abordagem que aconteceu numa balada, tá ali numa espécie de bar, de happy hour, onde o personagem do Ryan Gosling faz uma abordagem quase perfeita na personagem da Emma Stone. Eu vou analisar cena a cena, mostrando o que ele acertou e o que ele errou, na minha opinião. Claro, pra quem não me conhece, se você é novo aqui no canal, eu sou especialista em comportamento masculino, sedução, dou dicas de postura, pra que você melhore os seus resultados com as mulheres. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa o like. E se você já é um inscrito aqui embaixo, sabe que tem que deixar um comentário aqui embaixo. Senão a gente passa o filtro e você não recebe mais recomendações de vídeo novo. Além disso, esse vídeo é muito difícil de gravar, porque a gente tá usando cenas de filme, então tem direito autoral. Então é importante que você deixe aqui um comentário pra ajudar a divulgar esse vídeo. Então escreve qualquer coisa aqui, ou então até mesmo escreve uma sugestão de filme pra eu analisar uma próxima vez. Beleza? Posso confiar em vocês. Então, sem mais enrolação, bora pras cenas do filme. Bom, pra contextualizar, como eu disse, eles estão num happy hour, numa balada, e o personagem do Ryan Gosling, ele está extremamente bem arrumado. E a gente percebe pelo andar dele, pela postura dele, que é um cara de alto valor, certo? Que ele domina aquele ambiente. Então, primeira dica, cara, se veste bem, se arruma bem, sabe? Independente do lugar que você estiver, você tem que sempre ser um dos caras mais arrumados, porque isso vai chamar atenção positivamente e vai elevar o seu valor social. Você tem tanto potencial e fica tendo fantasias com o Conan, Pentelho, Rui e O'Brien? Ele é fofo. Ele parece uma cenoura. Quem parece uma cenoura? Bom, agora vamos falar sobre o abridor, a frase inicial da conversa. Eu acho isso aqui ótimo que ele fez, porque ele usou um abridor situacional, que ele escutou a conversa delas, certo? E ele decidiu perguntar, quem é que parece uma cenoura? Porque elas estavam conversando sobre isso. Muitos caras, eles usam abridores do tipo, Oi, tudo bem? Te olhei, te achei bonita, vim aqui conversar contigo. Só que muitas vezes, esses abridores, eles interrompem uma conversa que garotas estão tendo. Então, talvez um estilo de abridor situacional desse possa ser ideal para você utilizar numa balada, quando você percebe que duas garotas estão conversando sobre um assunto e você se intromete educadamente no assunto, certo? É muito importante você também ler a expressão corporal das garotas quando você faz isso, porque algumas vão estranhar, algumas não vão gostar da sua intromissão. E aí você tem que ter o jogo de cintura ali para, Desculpa, é que eu estava passando, ouvi vocês falando e me gerou uma curiosidade incrível. E aí eu achei interessante a gente conversar sobre o assunto. E aí você pergunta novamente como ele vai fazer aqui. Oi? Quem parece uma cenoura? Conan O'Brien. A minha amiga Hannah acha ele bem sexy. Engraçado porque eu acho a sua amiga Hannah muito sexy. Oh, meu Deus! Eu também gosto muito dessa continuação, porque depois que eles conversaram ali sobre quem era uma cenoura e o fato da Emma Stone achar o cara que parece uma cenoura sexy, ele usa uma espécie de continuação de oportunidade. Ele usa esse assunto em comum para demonstrar interesse na Emma Stone. Ele fala, pô, interessante que você acha o cara sexy, porque eu acho a sua amiga sexy. E aí ele usa essa continuação de oportunidade. Deu para entender o poder disso? Não soa como uma cantada pronta. É uma coisa que surgiu ali no momento e ele aproveitou. Isso é uma jogada de mestre. Você saber ter criatividade e raciocínio rápido no momento de uma abordagem. Por muitas vezes as garotas vão dar para vocês, vão deixar a bola picando, sabe? Elas vão dar chances para você ser criativo. E você não tem que ter medo. Se você tiver uma postura legal, se você tiver confiante, tenta, sabe? Porque pode dar um resultado positivo. Aqui temos o famoso cheat test. As garotas vão te testar de vez em quando. Elas vão jogar para você uma espécie de teste para ver como vai ser a sua reação. Como não reagir nessa situação? Ficar brabo, responder e perguntar a mesma pergunta que ela te fez. Por exemplo, não interessa quantos anos tu tem, sabe? Se você mostrar reatividade, mostrar que se irritou, você perde. É um teste. Então você tem que responder com criatividade também. Como se aquilo não te afetasse. Porque a partir do momento que você tem o seu valor social afetado por um comentário de uma garota, pode ser sinal de que você não vale tanto. Então ele responde aqui de uma forma muito interessante. Você é advogada brincando com a situação. E ela responde que sim. Ele confirma, né? Se ela é advogada realmente, com a amiga. Vai se tornar advogada, legal. E olha só como ele continua a abordagem. Você é? Ela é? Vai ser. Você não acha que tá muito velho pra essa cantada de quinta? Objeção, conduzindo a testemunha. Esse vestido deve estar nas nuvens por ser cedo. Essa é horrorosa, né? Aqui ele faz uma coisa que eu gosto muito. É quando você é criticado por uma garota sobre determinada coisa, como ela falou da idade dele, como um cheat test, e depois falou que a cantada que ele usou é horrorosa. Ele usou a criatividade e usou um termo muito comum lá nos Estados Unidos de tribunal, que é objection, é objeção, né? Ele, objeção, brincando com o fato de ela ser advogada, o que mostra muita criatividade. E depois ele disse que ela estava induzindo a testemunha, que também é um recurso de advogados lá nos Estados Unidos, que eles falam muito quando uma pessoa tá induzindo outra a falar alguma coisa. Então, ele usou o contexto que tá inserido nessa abordagem, que é com relação a advogado e tal, e foi totalmente criativo na abordagem dele. E outra coisa muito interessante que ele fez foi, como ela decidiu falar da cantada dele, ele decidiu mandar uma cantada pior ainda, dizendo assim, poxa, eu tenho cantadas piores, sabe? Com você eu usei uma das minhas melhores. Então, é uma defesa de cheat test que não afeta ele, entendeu? Quando uma garota zoar, talvez a sua roupa, ou a forma como você se veste, e você não se afetar e você dizer, poxa, essa é a minha melhor roupa, sabe? Então, você tá reagindo positivamente a um cheat test, provavelmente você vai demonstrar valor social, porque vai provar que o comentário dela não te afetou. Bom, aqui tem uma parte que eu não gosto. Ele tava indo bem na abordagem, até o momento que eu acho que ele decidiu ir rápido demais. Então, ele explica pra ela que já estava olhando pra ela, que achou ela atraente. Ele faz uma coisa legal, que é elogiar a amiga dela. Ele diz, poxa, tem várias garotas bonitas no lugar, mas eu não consegui tirar os meus olhos de você. Eu acho isso muito ofensivo, porque algumas garotas podem pensar que você estava perseguindo ela, que você tá obcecado por ela. Então, eu acho que essa demonstração de interesse, principalmente na frente da amiga dela, é um pouco overreacting. É muito, sabe? Eu acho que, pelo que ele tava mandando ali bem de criatividade, ele não precisava jogar esse estágio da sedução agora. Ele poderia jogar mais pra frente, quando ele estivesse talvez sozinho com ela, né? Ele podia revelar que, pô, olhou pra ela durante muito tempo, tinha várias garotas bonitas na balada, mas só ela chamou atenção. Eu acho que aqui o timing foi errado. Ele usou essa cantada no tempo errado. Então, eu acho que aqui ele não mandou tão bem. Me acha atraente? Ela acha. Bom, novamente aqui tem uma coisa que eu não gosto, que é o fato de ele perguntar pra ela se ela acha ele atraente. Mostra insegurança da parte dele ou arrogância, porque, pô, é o Ryan Gosling. O cara é um gato, né? Dificilmente uma garota vai achar o Ryan Gosling feio. Então, não havia necessidade, se ele tem a confiança que ele demonstra que tem, parece que ele tá procurando por validação, por aceitação, parece que ele tem uma necessidade de que as pessoas digam que ele é atraente, sabe? Então, isso aqui eu também não gosto da atitude dele nessa abordagem. Bom, aqui eu já gosto. Essa aproximação que ele fez em pegar a cadeira e sentar na mesa é uma coisa que eu acho interessante, principalmente porque ele voltou ao contexto de advogados. Ele sugeriu que gostaria de dar uma defesa, argumentar sobre isso, uma vez que ela não aceitou o drink dele, uma vez que ela se demonstra rejeitando ele por sei lá qual razão. Então, ele usou o contexto do advogado, do juiz, pra pedir permissão pra se aproximar e usou isso pra sentar na mesa com elas. Achei muito criativo, ponto pra ele. Bom, essa parte eu também não sou fã. A aproximação dele foi perfeita, puxando a cadeira e entrando no contexto dos advogados e juízes novamente. Só que aqui ele comete um erro que muitos caras cometem. Tornar as coisas lógicas. A sedução em si é um processo emocional. Você não pode sentar na frente de uma garota e falar assim Eu sou bonito, você é bonita, nós temos tudo em comum, nós devemos ir pra casa transar. Porque o cérebro de uma garota, ele não funciona assim. Você precisa ativar emoções nela. E não é jogando lógicas pra ela e razões do tipo você vai se arrepender que você vai convencer uma garota. Entendeu? Você tem que demonstrar através de ações o seu valor, você tem que mostrar pra elas as suas qualidades pra que ela fique com vontade, pra que isso afete o emocional dela. E não tentar justificativas lógicas pra ela ir pra casa com você. Você é uma dupla negativa. E aí, Hanna, deixa eu te pagar um drink? Olha, quer saber? Eu tô indo embora. Bom, aqui na minha opinião, o último erro que talvez tenha resultado no fracasso dessa abordagem fictícia, claro, mas a partir do momento que ele se defende de um cheat test dela novamente e ele não percebe que ela tá extremamente desconfortável com a situação da abordagem muito incisiva dele. Você percebe que ela faz uma careta em determinado momento. Você percebe que ela se defende dele falando não, isso é uma dupla negativa. E ele fala, não, você é uma dupla negativa. Haha, e comemora, sabe? Esse é o ponto que você não pode comemorar porque garotas não gostam de perder. Garotas não gostam de serem vencidas num duelo de palavras. E a partir do momento, ela, tipo, vai pensar, que cara babaca, sabe? E aí, ele perdeu aqui a chance de abordagem oferecendo novamente um drink pra ela. Ele já tinha oferecido. Então, não precisava ele repetir novamente isso. Não precisava ele tentar insistir novamente. Ele poderia sugerir deles irem conversar em outro lugar. Ele poderia sugerir, de alguma forma, dele sair com ela ou, sei lá, dançar. Enfim, mas ele, novamente, ofereceu um drink que ela já recusou. Então, isso também é um erro que eu percebi aqui. Sério? Ah, essa foi rápida. Mas tudo bem, eu vou junto. É, eu quero ver a novela. Tá, vamos no meu carro ou no seu? Eu te pego na porta. Você bebeu, né? Eu dirijo. Liz, tô indo. Bom, aqui no encerramento, eu até gosto desse encerramento ousado. É uma última chance, como se fosse o seu último tiro pra você ver se realmente vai rolar alguma coisa. Quando ela se despede e diz que tá indo embora, ele diz, opa, já vamos? Vamos no seu carro ou vamos no meu? Ah, eu quero ver a novela. Adoro novela. Você dirige? Porque eu bebi um pouco, sabe? Isso é muito legal. Mostra a ousadia. E eu garanto pra vocês que eu já consegui resultados nesse tipo de ousadia. em me oferecer pra ir com as garotas, dizer que eu vou dormir com elas. Enfim, esse tipo de abordagem, de encerramento de abordagem, é ideal porque às vezes a garota não vai resistir. Às vezes funciona até se você usar uma desculpa lógica, como por exemplo, ah não, vamos lá pra casa então, só assistir uma Netflix. É muito legal e pode funcionar. E aqui ela foi embora, encerrou e ele ficou aí com... na expectativa. Futuramente eles vão ter outras abordagens aí que ao decorrer do filme que são interessantes também de analisar. O que que você achou? Dá pra aprender bastante conteúdo aqui, né? Eu quero falar pra vocês, pessoal, que esse tipo de análise é muito difícil de trazer aqui no YouTube por conta do direito autoral dos filmes, das séries e também dos reality shows. Mas esse tipo de conteúdo, aonde eu pego uma cena, analiso passo a passo e te dou algumas dicas relacionadas e como você aplicar isso na vida real, eu faço tudo isso no aplicativo do Jogo do Texto. Uma vez por mês a gente lança um módulo novo com cenas de filmes, de séries e de o que vocês quiserem. O aplicativo é de graça, mas pra você ter acesso a esse conteúdo você tem que pagar uma assinatura. Pode ser mensal, pode ser anual e é bem acessível. Pessoal, conhecimento é a única coisa que pode te ajudar a aumentar os seus resultados com as mulheres. Porque é muito difícil a gente mudar a nossa cara, o nosso jeito, a nossa aparência. Mais conhecimento, cara, é uma coisa que você, uma vez que tem, ninguém pode tirar de você. Eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Um link especial pra você acessar o aplicativo do Jogo do Texto e você tem sete dias pra testar. Depois desses sete dias, se você quiser cancelar, você não paga nada. Mas, eu te recomendo a virar membro premium porque todo mês tem conteúdo novo e todo mês tem dica nova pra vocês mandarem bem e aumentarem os seus resultados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o comentário e também compartilha esse conhecimento em algum grupo. Beleza? Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês. Tchau. 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 Tchau.